O que é uma célula e como funciona? As células do Excel são esses retângulos que compõem uma planilha. Cada célula é nomeada conforme o número da linha e da coluna que está localizada. Por exemplo, a primeira célula de uma planilha é a A1, porque está localizada na coluna A e na linha 1. Já esta é a F5, porque está na coluna F e na linha 5. Para pôr alguma coisa na célula, você deve clicar sobre ela. Agora, já é possível escrever qualquer coisa. Como ajustar o tamanho de uma célula? Suponhamos que você está escrevendo o título de uma tabela, mas ele é maior do que o tamanho da célula. Neste caso, colocamos o cursor em cima da linha que divide a coluna da célula que estamos trabalhando e a coluna do lado. Quando o cursor muda de forma, clique sobre a linha e, sem soltar, arraste o mouse até onde a célula fique do tamanho que você quer para caber o título inteiro. Se você quiser mudar o tamanho de uma linha, coloque o cursor na linha que quer aumentar e, quando ele mudar de forma, clique sobre a linha, mantenha o mouse pressionado e arraste até onde você quiser. Há uma outra maneira de adequar uma parte de uma planilha ao conteúdo de duas ou mais células, fazendo com que o texto não seja separado e que a tabela não seja afetada. Selecionamos as células que queremos mesclar, por exemplo, A1, B1 e C1. Depois, clicamos no botão Mesclar que está na barra de ferramentas ou na faixa de opções do programa que você está usando. É importante saber que o nome deste botão pode mudar dependendo do programa. Serão apagadas as linhas que separam as células selecionadas e ela se tornará uma só. Quer aprender mais sobre planilhas do Excel? Entre no nosso site www.gcfaprendilivre.org GCF Aprende Livre Criando oportunidade para uma vida melhor